Ira do Cleiton, apoio, autoelétrica, bom Jesus, farmácia provida, mercado Queiroz. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Mais uma vez, moradores versus motoboy, né? E eu vejo assim, motoboy tá ali, tá trabalhando, buzinou duas vezes. E o cara não tem paciência, olha o que mais uma vez aconteceu. Me ameaçando, rapaz, só porque eu dei duas buzinadas aqui. Eu buzinei aqui, ó, aqui é a casa do cliente. Aqui é a casa do cliente, irmão. Aqui é a casa do cliente, não tem nada a ver com a sua. Ó a minha moto, onde é que tá? Ó vocês, onde é que tão? Não, cara, você tá querendo o que? Você tá querendo problema, tá? Você vai ter que criar problema ou não vai? Pronto. Como você ainda faz isso aí? P1! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.